Fica aí, João! Fala, Cedriclê. O povo não lê promoção direito, depois reclama. Aí você fala pra mim. Segura aí, eu tenho... Vocês vão ver o que esse camarada vai fazer. Vocês vão rir muito no Joclá, meu show. Promoção, você vai ver pela promoção? Sim, vou lá no Pagacá. Fica, rapaz, você é lá de nós. Eu gosto de cabacinho, viu? Senta aí, fica à vontade, meu amigo. Ô, caboclo bom, viu? Tô à vontade de dar licença aí, meu amigo. Fica à vontade. Você vai... Ó, você não vai se arrepender. Aqui, meu amigo, é desse jeito. Promoção especial, beleza? 15 reais, tá bom? Só um minutinho, tá? Já apagou mesmo. Ó, deixa eu explicar. Esse aqui, ó... Cabelo, tá? Se tá comendo. Cabelo. Segura aí, meu amigo, ó. E esse aqui é a Bárbara. Oxi, calma aí, b****, hein? Calma, bicho. Tem uma paga uns 15 reais. Calma aí, b****. Calma aí, bicho. Calma, bicho. Calma aí, ó, deixa eu explicar. Não é a promoção? Mas não é a promoção? Eu não falei pra você. Você é louco, meu. Eu não falei pra você da promoção. Calma aí, bicho. Eu não falei pra você. Sortei maluco nesse programa. Calma aí, bicho. Fala aí, meu presidente. Como é que tá a Vossa Excelência? Tá bom? Ele é velha pra promoção? Fica à vontade aí. Opa, desculpa aí, viu? Fica à vontade. Promoção, você viu como é que tá lá fora, né? É. 15 reais, barba e cabelo. Certo. Tá bom, vai querer fazer... Tá barato demais, né? Ah, poxa. Aproveitar a promoção, né, meu amigo? Desculpa aí, já tava com o seu topo, já tá? Só um minutinho. Meu amigo, você vai ficar, olha, emocionado. E vai gostar demais. Isso aqui, ó. Isso aqui é o cabelo. Pode segurar. E esse aqui é a barba. Ai, sensacional, meu. Sensacional. 15 reais, isso aí é o quê? Tá acontecendo, velho, na moral. Ué, mas é a promoção. Não é assim que eu entendi. Calma aí, meu. Tá fora do padrão isso aí. Não, o padrão é esse. A promoção é essa, cara. Não correi, mas eu vou embora, mano. A promoção... Não entendi não, na boa. Calma aí, bicho. Muito bom, meu. Vamos rir, vamos rir. Vamos rir.